Dita, o velho se é correntes só Você já vem conhecinha aqui, né? Você já vem conhecinha aqui há muito tempo, né? Não, não é que ela dita agora, não me põe aí, né? Muito feliz de você estar bem É verdade, amiga Você está bem a filha, meu irmão Ah, cansada já, já tenho até uns 300 É, eu tenho a bolsinha, né? Eu tenho a bolsinha, eu tenho a bolsinha Mas peraí Esse aqui sempre é bonito Mas eu não sabia que você era a espona dele Ah, mas também ele só fica impado, eu não comparto ele Hoje eu estou aqui Então você pegou errado hoje? Hoje eu estava junto Eu estou aqui, eu tenho a bolsinha Meio fora e fora Eu tenho medo Eu fiquei com ele Viu? Sou filha Sou filha? É, eu tenho mais gostado Não Ah, não A outra, só tem mais superfã Pode palmoçar E vocês lembram lá do final, de bagulho. Mas é... É o charme. É a gente. O que é, Leirão? As mulheres da família deles são bonitas. Muito bonitas. São bons homens? Os homens... Perdeu. A mulher ali acertou na mulher. Os homens errou. E você é a esposa? Eu também, ó. Desculpa. Desculpa dele ser assim, mas... Ela tá de bom coração. Olá, princesa.